O rei tão grande é o meu Deus, e todos vão se ver, tão grande é o meu Deus. O rei tão grande é o meu Deus, e todos vão se ver, tão grande é o meu Deus. O rei tão grande é o meu Deus, e todos vão se ver, tão grande é o meu Deus. O rei tão grande é o meu Deus, e todos vão se ver, tão grande é o meu Deus. O rei tão grande é o meu Deus, e todos vão se ver, tão grande é o meu Deus. O rei tão grande é o meu Deus. O rei tão grande é o meu Deus, e todos vão se ver, tão grande é o meu Deus. O rei tão grande é o meu Deus.